Olá, eu sou o Thales. O filme começa com alguns supervilões fugindo pela cidade de Nova York. Eles destroem tudo à sua frente, depois de terem subtraído um caminhão cheio de produto das indústrias Stark. Quando estavam prestes a acertar algumas pessoas com o caminhão, eles perceberam que os Vingadores chegaram para salvá-las. O grupo vai direto para cima do caminhão onde estão esses supervilões, e eles tentam partir para cima dos heróis. Por causa disso, um embate começa, e vemos o Capitão América utilizando toda a sua habilidade para salvar as pessoas dos destroços nas ruas. Um dos supervilões conseguiu jogar o Hulk para fora do caminhão, enquanto Tony Stark tentava parar o motorista, que efetuou disparos contra ele. O Homem de Ferro desviou de tudo, e depois disparou seus mísseis para poder conter as tentativas daquele supervilão, mas um dos disparos dele conseguiu passar. Thor chegou para devolvê-lo com seu martelo, só que ele acertou o parabrisa do caminhão, e o supervilão perdeu o controle. O Homem de Ferro, Hulk e Thor tiveram que se apressar para segurar aquele caminhão, mas não conseguiram a tempo, e ele atingiu um prédio. Depois de tudo isso, vemos que uma equipe gigantesca de reparo de danos chegou para consertar tudo o que foi destruído pelos Vingadores. Thor contou tudo o que aconteceu para um desses trabalhadores chamado Denis, e o jovem falou que era seu sonho se tornar um dos Vingadores, perguntando o número de telefone do Thor para saber se pode ligar a qualquer hora. Só que o Deus do Trovão falou que seu celular estava quebrado, e saiu voando dali. O patrão do Denis apareceu para falar com ele, e com um susto, o Denis caiu, e um negócio ficou preso na cabeça dele. O patrão dizia para o Denis que eles são o controle de dano, estão ali para consertar tudo, e não para destruir mais. O patrão então chamou o novo funcionário, Terry, para dar uma ajuda para o Denis. Em seguida, o próprio Denis vai ter que mostrar todo o serviço para o Terry, afinal ele é um novo estagiário. Denis diz para ele que já foi um estagiário também, mas agora é um funcionário completo da empresa, e tem até um cartão de acesso. Terry pergunta quanto tempo vai demorar para ele conseguir um cartão desses, e o Denis diz que pelo menos um ano. Terry diz que isso é muita coisa, mas o próprio Denis fala que para ele demorou ainda mais, pois ele é uma pessoa muito desastrada, que consegue quebrar tudo que toca. Ele demonstra isso tentando mudar algumas coisas de lugar, e quando pega no carrinho de mão, a roda sai. Todo mundo vem ajudá-lo, e o Denis tenta pegar um negócio ali também, para poder botar embaixo do carrinho de mão. Só que era um objeto letal dos criminosos, que acaba detonando, e todo mundo se suja. No fim do trabalho, o Denis diz para o Terry que ele adora esse lugar, pois é a única maneira de estar perto dos Vingadores, e talvez realizar seu sonho de um dia ser um super-herói também. Denis então convida o Terry para comer pipoca em um lugar ali perto, mas o novo funcionário tem coisas para fazer, e se despede do Denis. O jovem então compra dois copos de chocolate quente para voltar para casa, e no caminho, o super-herói Homem de Gelo aparece, e o Denis oferece um de seus chocolates para ele. Na cidade de Nova York, existem tantos super-heróis, e você sempre esbarra com um deles no meio da rua. Depois do Homem de Gelo, Denis até esbarrou na Mulher Invisível. Em seguida, viu o motoqueiro fantasma irritado, pois acabou de levar uma multa. Depois disso, vemos que o coisa do Quarteto Fantástico estava com o Gambit. Eles têm uma noite de jogo de cartas, porém Howard e o Pato não vão poder participar, e eles precisam achar outra pessoa. Denis passava por ali na hora, e ouviu a conversa deles, se oferecendo para participar do jogo. Só que os dois falam que esse jogo é apenas para super-heróis, e vão embora dali. Mesmo assim, só de ter cruzado o caminho deles, Denis ficou muito feliz, e contou isso para o público assistindo ao filme. Ele, entretanto, cruzou o caminho da She-Hulk, que ficou irritada com ele estar quebrando a quarta parede. Afinal, foi ela quem inventou isso, e só ela pode fazer. O Deadpool tentou imitá-la, e a She-Hulk teve que processá-lo e retirá-lo desse filme. Denis, então, pede desculpas, e como ficou com pena dele, She-Hulk deu um ingresso para a Feira dos Vingadores, que vai acontecer amanhã. Denis agradeceu muito, e a She-Hulk disse que se ele quebrar a quarta parede mais uma vez, ela vai ir até a casa dele e destruir todos os seus quadrinhos. Denis voltou para casa sonhando em participar dessa feira, e também sonhando em ser um dos Vingadores. Mas já na frente do apartamento, ele tropeçou no lixo e destruiu tudo. Ele tem uma vizinha muito chata que diz que ele nunca vai conseguir ser um Vingador, afinal, tudo que ele consegue fazer é destruir as coisas. Denis volta muito triste para casa, dizendo que realmente nunca vai ser um Vingador desse jeito. Ao mesmo tempo, os Vingadores estavam levando seus mais preciosos itens para a Feira deles, e a Viúva Negra está em choque, pois ela nem se lembrava daquele machado gigantesco que tem ali. Thor diz que o pegou de um Troll gigantesco do fogo, depois de uma batalha épica. E no dia seguinte, Denis acorda todo animado para ir para a Feira dos Vingadores, ele só vai ter que trabalhar antes. Assim que chega no serviço, já tem mais destruição para eles consertarem. E o Denis começa a limpar tudo, mas parece que não vai acabar nunca, e ele tem que ir para a Feira dos Vingadores. Terry fala que eles só precisam de ferramentas maiores para terminar o serviço mais rápido, e aponta para um guindaste. Denis não quer fazer isso, pois ele com certeza vai destruir alguma coisa. Mas Terry insiste, dizendo que é a última maneira deles acelerarem para ele poder ir logo para a Feira dos Vingadores. Denis acaba ouvindo as palavras do Terry, e vai utilizar aquela máquina. Só que ele acaba deixando um pedaço de concreto cair, e depois entra com a máquina no prédio, causando mais destruição ainda. O patrão fala que eles só vão voltar para casa depois que limparem aquilo tudo, não importa o quanto demorem. Sem perder a esperança, Terry e Denis começam a limpar tudo, e estão muito felizes. Só que depois de um maior tempão, ainda falta muita coisa. Denis está desesperado. Ele não vai conseguir ir até a Feira, só que o Terry diz para ele que talvez tenha um outro jeito. Eles vão até a central da empresa de controle de danos, pois segundo o Terry, ali dentro com certeza tem um equipamento super tecnológico, que pode ajudá-los a limpar aquilo tudo num instante. Assim, Denis vai ter tempo de ir na Feira dos Vingadores. Ele então utiliza o seu cartão de funcionário para poder abrir a passagem. Terry não podia ter feito isso, pois ele ainda não tem um cartão. Eles então atravessam o armazém e chegam no equipamento certo. Aquele é o gigantesco aspirador Galactus. Ele foi encontrado por Reed Richards em um lugar além do universo conhecido. Esse aspirador é tão poderoso que pode sugar qualquer coisa, até mesmo galáxias inteiras. Denis diz que isso é perigoso demais para ser utilizado apenas para limpar aquela bagunça. Só que agora é tarde demais. Terry utiliza um aparelho para ligar o Galactus e o Denis fica em choque. Terry sai daquele lugar com um gigantesco aspirador Galactus, sugando tudo que vê pela frente, inclusive as pessoas. Os super-heróis aparecem para tentar impedi-lo. O primeiro é o Homem de Gelo, que logo é sugado. Depois, o motoqueiro fantasma nem teve chance de fazer nada e todos os heróis à frente dele, inclusive a She-Hulk, que acabou batendo na quarta parede e foi parar dentro do aspirador Galactus. Os Vingadores estavam lá na feira conversando com seus fãs, até que de repente o gigantesco aspirador apareceu. Ele começou a sugar tudo e os Vingadores se prepararam para combatê-lo. Hulk partiu para cima dele e todos tentavam destruí-lo pelo lado de fora. O Visão junto do Tony Stark dispararam suas energias, mas não era o suficiente para parar o aspirador, nem mesmo o trovão do Thor, que logo em seguida foi sugado lá para dentro. Tony Stark tentou ajudá-lo e também foi junto. Em seguida, Hulk, o Pantera Negra, Capitão América estava sendo sugado e tentou se segurar no martelo do Thor, só que infelizmente ele era digno e o martelo foi sugado com ele. Dennis estava ali desesperado com tudo o que está acontecendo e tentou ajudar o Visão, que estava sendo sugado. Ele conseguiu apenas ficar com a cabeça do Visão, o corpo foi para dentro do aspirador. A máquina gigantesca foi desligada de repente e o Terry apareceu. Dennis fala que depois dessa ele vai ser demitido, mas o Terry ri da cara dele. O jovem diz que está tentando colocar suas mãos em alguma coisa ali há muito tempo, só que esse item estava nas mãos dos Vingadores. Felizmente, agora com o aspirador Galactus, ele conseguiu se livrar de todos os Vingadores e vai poder pegar o tal item. Terry começa a vasculhar ali. Não era o Tesseract, era aquele machado que tem o poder de reconstruir o universo. Terry rapidamente o utiliza para se transformar em um ser chamado Terax, que é apenas a mistura de Terry com X, machado em inglês. Terax utiliza um machado para construir um objeto voador para ele e diz que depois de derrotar os heróis mais poderosos da Terra, o planeta pertence a ele e Terax não poderia ter conseguido fazer isso sem a ajuda de seu amigo Dennis. Todos estão desapontados com ele. Terax então se livra do Dennis e vai reconstruir o planeta. Cinco minutos depois, todos estão desesperados na cidade de Nova York e o Dennis que voltava para casa teve que ouvir sua vizinha falando que tudo isso é culpa dele, pois ele destruiu até mesmo o planeta. Dennis entrou triste em casa com a cabeça do Visão e depois de quebrar uma cadeira, eles começaram a conversar. Ao mesmo tempo, Terax construía uma gigantesca estátua dele mesmo para provar que ele agora é o imperador do mundo. Como não podiam escapar daquele aspirador, os Vingadores estavam jogando cartas. Lá no apartamento do Dennis, a cabeça do Visão diz para ele que tem uma chance de ajudar os Vingadores. Se ele conseguir chegar até a Torre dos Vingadores e pegar uma bateria extra, talvez ele possa se juntar a seu corpo dentro do aspirador e ter a energia necessária para atravessar as paredes do Galactus com todos os Vingadores. Mas para isso, eles vão ter que ir até a Torre dos Vingadores. Eles terão que chegar lá rápido, pois a cabeça do Visão está perdendo a energia que tem. Para poder ir até lá, Dennis até mesmo vai utilizar sua própria fantasia de super-herói que ele mesmo fez para poder ir até a Feira dos Vingadores. O aspirador Galactus está sugando tudo em seu caminho e Dennis vai ter que ir se esgueirando até a torre. Finalmente eles chegam e lá dentro, Dennis fica em choque com tudo que vê. Logo, o novo Capitão América aparece com diversos super-heróis e até mesmo o Wolverine. Dennis e Visão explicam tudo o que está acontecendo e os super-heróis vão ajudá-los. O novo Capitão América coloca a bateria na cabeça do Visão e eles vão utilizar o jato para ir até o Galactus. Só que na hora, o Terax aparece. Ele utiliza seus poderes para desfazer o jato e criar um gigantesco dragão de aço que parte para cima dos super-heróis. Terax também está lá para combatê-los e um a um ele vai derrotando todos eles. A cabeça do Visão foi parar lá embaixo e os outros super-heróis foram todos sugados pelo Galactus, até mesmo o Wolverine. Dennis foi o único que sobrou e conseguiu encontrar a cabeça do Visão. Só que o Dennis perdeu as esperanças. Ele diz que tudo que toca quebra e ele não vai conseguir ajudar o Visão desse jeito. Só que o Visão fala que até mesmo ele pode ser um Vingador, pois se tornar um desses super-heróis é apenas aceitar a melhor versão de si mesmo. Mas Dennis insiste em dizer que ele não precisa nem tentar, ele só é bom em destruir as coisas e demonstra isso destruindo uma lata de lixo. Só que nesse momento, Dennis tem uma ideia, ele é bom em alguma coisa, que é quebrar as coisas. O jovem então sai por ali destruindo tudo que toca e tem uma ideia, ele pode se tornar o herói Homem Demolição. Junto da cabeça do Visão então, o Homem Demolição vai combater o Terax. O super-vilão parte para cima dele e tudo que Dennis consegue fazer é correr para desviar dos ataques. O Visão pede para que ele jogue sua cabeça lá para dentro, mas Dennis não consegue nunca. Dennis fala que está começando a desistir de ser um super-herói, mas o Visão fala para ele que não pode fazer isso, ele tem que ser o Homem Demolição. E isso dá uma ideia para o Dennis. Ele começa a destruir a estátua do Terax, que cai em cima dele, e cobra tempo para ele se aproximar do Galactus, mas Terax tenta impedi-lo. Dennis finalmente consegue arremessar a cabeça do Visão, mas erra o alvo e o Terax pega a cabeça e remove a bateria, desligando o Visão. Tentando escapar dos ataques, Dennis vai parar perto do Galactus, e no último instante, ele desvia, fazendo o Terax acertar o Galactus com o seu machado. E isso causa uma rachadura pequena o suficiente para o Dennis tocar e destruir todo o Aspirador. Graças a seus poderes de destruição, os Vingadores foram libertados, e todos os super-heróis também. Juntos, eles vão partir para cima do Terax, que constrói diversas coisas para combatê-los. É um embate generalizado, todos estão combatendo alguma coisa. O Hulk trabalha junto com o Coisa, e até o motoqueiro fantasma está lá. Wolverine destrói um palhaço construído pelo Terax, e depois o Coisa parte para cima do próprio Terax. Junto com outros heróis, eles tentam segurá-lo, mas não conseguem. E no final, o Pantera Negra o distrai. Thor e a Tempestade estavam lá no alto, formando um raio gigantesco que atingiu o Terax. Isso ainda não foi suficiente para pará-lo, que se trancou dentro de um cubo feito pelo machado. O Visão atingiu esse cubo com uma parte de sua energia, causando uma rachadura, e agora é com o Homem Demolição. Dennis toca esse muro e quebra tudo com os seus poderes. Visão então passa o machado para ele, e assim que o toca, Dennis o parte ao meio. Terax volta a ser o Terry, e nem se lembra do que aconteceu. Dennis diz que de qualquer maneira, é o Terry quem vai ter que limpar toda aquela bagunça. Tudo foi consertado, e agora a Feira dos Vingadores pôde voltar. O Homem de Ferro fez um anúncio especial para o público. Os Vingadores agora têm um novo membro, o Homem Demolição. Dennis se aproxima do microfone para agradecer, mas assim que o toca, ele destrói o palanque, e o filme acaba. No final, a Chihulk briga com o Deadpool pelo direito de quebrar a quarta parede e falar com o público. Ela usa toda a sua força para expulsá-lo dali. Obrigado por assistir, até o próximo!